Falando em Gustavo Lima, viu Didi? Olha essa história babadeira que você vai ficar passada, Didi. As cantoras Maiara e Maraís, aquelas que são gêmeas, né? Elas invadiram o camarim do cantor durante a gravação do DVD dele em São Paulo. Vocês acreditam nisso? Ela invadiu o camarim e roubaram isso daí, ó. Um vinho, uma garrafa de vinho avaliada em 50 mil reais. Eu fiquei, Didi, vinho, passado o ferro Black & Deck. Disse que uma taça desse vinho é o suficiente para deixar você inar de beba, doida, assim, sabe, tonto? Menino, olha, eu tô passado, né, gente? Então elas foram lá convidadas para o DVD, entraram lá e parece que não só foi isso. Elas chumaram não e pegaram não, viu, gente? Elas saíram catando tudo. Elas fizeram essa participação nesse show especial, né? E antes de subir no palco, menino, pegou tudo que tinha no camarim do sertanejo. O camarim de luxo na cara da riqueza, viu? E elas, as duas, gravaram tudo, né? Divertindo os fãs nas redes sociais. A gente ama ver as postagens, as publicações dela. Vamos ver o que elas postaram. Deixa eu ver. O ladinho do camarim do Gustavo Lima. Vamos ver. Hoje a gente tá no boteco. Olha só, gente. Olha que camarim mais chique. Olha o que é isso. Vamos ver o que tem aqui. Escova pra cabelo. Olha o homem corta até o cabelo aqui. Olha aqui. Olha aqui. Tem vinho. Esse vinho aqui, gente. 40 mil esse vinho. Esse vinho, menino de Deus, paga meu show aqui no boteco hoje. Vou levar, Mayara. Mayara, Mayara, pega esse vinho aqui. Pode levar. Leva, ele não vai sentir falta, não. Pode levar. Pode levar. Olha aqui. Óculos, olha os óculos dele. Deixa eu ver que marca aqui é esse óculos. Olha aqui o negócio. Ah, esse aqui é pra ele cuidar da voz, que hoje ele tá gravando. O arsenal. Ah, esse aqui é o óculos do negócio. Gente, deixa eu ver o que tem mais aqui. Olha o look do gato. Olha esse aqui, menino. Esse branco vai ficar igual um anjo. Olha isso aqui. Mayara, isso aqui, você sabe, né? Cada pedrinha dessa é uma pérola. Cada pérola dessa, você já viu, né? Eu vou é querer esse daqui, ó. Tô chocada. Gustavo, depois você me empresta isso pra fazer show. Tô chocada. Tem chapéu aqui também. Peraí, você aqui, peraí. Tem desodorante aqui, eu quero pegar o desodorante emprestado. Cadê o desodorante do homem? E o perfume dele. Ah, não. Cadê o perfume? Ele não usa desodorante. E mais, cadê o perfume dele? Aqui. Cadê o desodorante? Não, não, não. Ah, do perfume dele é um pouquinho dele. Ah, bom, esse perfume é perfume cheiro. Não, vamos parar aqui. Aqui, gente. Mayara, tá abrindo. Mayara, você tá abrindo. Olha, se você... Baraliza muito. Gente, como tá só... É esse perfume, pai, ó. É secado isso aqui, viu? É secado isso aqui, viu? É secado isso aqui. É secado. É secado. É secado isso aqui.